Regime de escassez hídrica, um nome pomposo que o governo Bolsonaro arrumou para se referir a uma super bandeira vermelha que já está na sua conta de luz. Foi criada nesta última semana, anunciada nesta última semana, você vai pagar mais caro pela energia. O mesmo governo que cobra mais, porque choveu pouco no Brasil, então os reservatórios estão baixos, mas é o mesmo governo que vai cobrar mais de você, é aquele que acabou com o horário de verão, sem explicação, só por implicância. O horário de verão economiza 3 a 5% da energia e nós tivemos uma tradição aí nos últimos 20, mais de 20 anos, sempre com horário de verão. Bolsonaro acabou com isso e agora 3 a 5% de energia pode ser a diferença entre ter apagão ou não ter. E você vai pagar mais. 50% a mais na conta para cada kilowatt hora. A bandeira vermelha já estava em 10 reais, um pouquinho menos que isso, e agora vai chegar a quase 15 reais para cada 100 kilowatts hora. O governo evita a palavra apagão ou racionamento, mas a preocupação bateu forte, tanto que o ministro das Minas e Energia, que é militar, foi até para a televisão para fazer esse anúncio. Bolsonaro não botou a cara, né? Aí ele não aparece. Mas é uma preocupação também entre os empresários. A economia vai mal, já estava mal, e agora com crise energética. Com essa semana houve uma guerra de manifestos entre empresários, né? A Fiesp e os bancos tinham feito um manifesto para pedir que pare com esse choque entre os poderes. Choque promovido pelo presidente da República, que vai fazer manifestação no 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal. Então fizeram um manifesto, aí houve pressão, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são bancos estatais, pressionando os bancos privados para que eles não fizessem um manifesto, que era um manifesto muito tranquilo, nem citava o Bolsonaro, mas falava sobre a necessidade de respeitar as regras. Bom, o que aconteceu? A Fiesp acabou recuando, não divulgou o manifesto. O pessoal do agronegócio, que também ia participar, era um manifesto grande, todos os empresários iam assinar, né? O pessoal do agronegócio, sim, divulgou o manifesto por conta própria, cobrando estabilidade e democracia, dando um puxão de orelha no presidente sem citá-lo e dizendo que sem democracia e estabilidade a economia também sofre, os produtos brasileiros no exterior ficam mal vistos. De outro lado, a Federação das Indústrias de Minas fez um manifesto bolsonarista, criticando o Supremo, com aquele mesmo raciocínio do Bolsonaro. E aí outros empresários de Minas fizeram mais um. Enfim, é uma guerra, é uma guerra dentro do setor empresarial também. O Bolsonaro, onde ele põe a mão, ele gera divisão, dividiu até os empresários. O resultado de toda essa instabilidade já apareceu nos números da economia. Esta semana foi divulgado o PIB do segundo trimestre, ou seja, é o resultado ainda dos meses anteriores, né? Que vem ali de abril, maio, junho, e mostrou um recuo de 0,1% no PIB. É quase estabilidade, né? Mas é negativo, menos 0,1%. Então a economia ficou parada e até andou um pouquinho para trás. Justamente no momento em que o governo falava, não, nós vamos sair da pandemia, temos que priorizar a economia. Um governo que disse que era preciso priorizar as empresas em vez das vidas. E nós perdemos as duas. Perdemos empregos, perdemos vida e a economia andando para trás. O Brasil, numa lista aí com 48 países, ficou na posição 38, muito para trás na fila. Nessa questão de crescimento, é um ranking de crescimento. E o Brasil está entre os que menos crescem. Por que será, né? Enquanto outros países que cuidaram direitinho da população na pandemia estão se reorganizando, estão retomando a economia, o Brasil fica patinando. Sai, mas não sai da pandemia. Usa máscara, mas não usa. Sinais trocados, contraditórios. Um governo que desorganiza em vez de organizar. A situação pode se agravar ainda mais no 7 de setembro. Estamos às vésperas dessas manifestações promovidas, coordenadas pelo Palácio do Planalto. Os bolsonaristas vão para a rua com um discurso golpista e violento, com apoio das polícias militares, de alguns policiais militares, não todos. Acho até que eles são minoritários, esses mais violentos. A oposição manteve os atos também para o dia 7 de setembro, que é uma tradição, o grito dos excluídos. A questão é saber se não pode haver provocação, choque. O que o Bolsonaro quer a essa altura é confusão. Ele vive da confusão. O nome dele é confusão. Caos. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos para a rua. O que pode acontecer? Ataques violentos por parte dos bolsonaristas, invasão de prédios, como eles estão prometendo até, gerariam mais instabilidade e aprofundariam a crise econômica. Então isso seria ruim porque o Bolsonaro perderia ainda mais do lado da economia. Nós todos perderíamos junto. Agora, e se for pífio, se for pequeno, o ato bolsonarista? Aí ele corre o risco de cair antes de 2022, porque tem um setor da burguesia brasileira que já está querendo se livrar do Bolsonaro, não porque não goste do autoritarismo, mas porque o Bolsonaro, tão fraco, aumenta as chances de Lula ser eleito.